Mas agora falando do setor policial, Alfredo, quais são as outras ocorrências que você tem pra gente nesta sexta-feira? Ana, ontem tivemos um incêndio. Um incêndio em uma residência abandonada no bairro Santa Luzia, na rua Apolinário da Silva. O corpo de bombeiros foi chamado por volta de 14 horas ao local, aonde usuários de entorpecente que utilizam o local para poder consumir drogas acabaram ateando fogo na residência. Ainda não se sabe se foram propositalmente ou se foi por conta do uso do entorpecente. Eles acabaram deixando ali alguma lavarida de fogo que alastrou e destruiu a casa. A casa era mista, parte de alvenaria, parte de madeira. Assim, o fogo tomou conta rapidamente. No local havia muita sujeira devido aos usuários dispensarem vários produtos ali e, inclusive, folhas das árvores que estavam ali no chão acabaram propiciando para fazer o incêndio ficar mais forte e a fumaça mais intensa. O corpo de bombeiros utilizou aproximadamente 2 mil litros de água para poder combater esse fogo que destruiu essa casa e também aproximadamente 6 militares para poder combater o incêndio. Depois do rescaldo de apagar o fogo, nada sobrou da residência. Aquilo que ficou de pé teve que ir ao solo. Apenas as paredes de alvenaria se manteram de pé e agora o proprietário da casa tem que ser notificado para derrubar essas paredes porque, devido à caloria, elas já perderam a resistência, então não tem mais como aguentar peso sobre elas e fazer a limpeza do terreno porque os usuários acabam utilizando esse terreno para usar entorpecentes, derreter fios de cobre para poder vender o material e trocar por entorpecentes e essa área acaba trazendo insegurança e uma perturbação para os moradores que vivem rotineiramente com medo desses usuários fazer alguma coisa com os moradores ou cometer furto para alimentar o vício, Ana.